Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar de segunda a sexta-feira, logo depois do Radar. Termina a boa música do Radar e nós começamos aqui com o nosso Consumidor em Pauta. Para tratar de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário. São os assuntos que nós tratamos diariamente aqui no programa. Sempre um dia dedicado a cada um dos assuntos que nós mencionamos há pouco. E vocês podem participar do programa mandando perguntas através do nosso e-mail, que é consumidorempauta, arroba tve.com.br. Podem mandar também perguntas para o telefone, para o nosso telefone aqui da TVE que é o 3230 1530. Ou então, 3230 1530, vou repetir. Ou então, usar um WhatsApp ou mandar uma pergunta através do nosso telefone celular, que é 984-298-775. 984-298-775. Tá bom? Eu quero agradecer a todas as pessoas que participam comigo na rua, me encontram. Agora eu tirei uma licença, mas eu trabalho no centro da cidade, então eu encontro várias pessoas ali que me cumprimentam pelo programa e isso é um negócio que me deixa extremamente satisfeito. Também quero agradecer especialmente a Cleonice, eu até vou pôr os óculos aqui, porque senão não enxergo direito. A Cleonice mora em Canoas e ela disse que viu no programa o doutor Paulo falando sobre o direito de reposição do fundo de garantia por tempo de serviço, que ela não sabia. Então ela foi atrás e desde então está recebendo. E por isso agradece e diz que o Consumidor em Pauta é um programa de utilidade pública realmente. Obrigado Cleonice, tá? Que bom que você está recebendo, você e muitas outras pessoas que têm direito, de repente vão lá e procurem os direitos que têm para receber esse fundo de garantia por tempo de serviço. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. E eu prometi para vocês e estou trazendo hoje aqui esse trio, né? Eu chamei de trinca da última vez, mas é um trio, porque trinca é lá de São Gabriel ainda, do meu tempo de guri. Mas esse trio que durante o ano inteiro esteve aqui conosco participando do Consumidor em Pauta. Doutor Marcelo Armigleto de Jesus, boa noite, tudo bem doutor Marcelo? Boa noite, Machado, boa noite aos doutores, Paulo Dias, Diego Paim. É um prazer enorme estar aqui de volta, né? Para responder aí os questionamentos da nossa querida audiência. Doutor Marcelo Armigleto de Jesus me fez a gentileza de trazer mais uma caneca para a minha coleção. Vou mostrar aqui, ó. É essa caneca aqui que veio da cidade de Ouro Preto, onde ele esteve há pouco tempo lá, fazendo uma visita, curtindo a vida, né? Que é coisa boa. Aprendendo história, Machado. Uma cidade muito bonita, é verdade. É uma das cidades que conta a história do Brasil, que se criou ali em Ouro Preto praticamente, né? Exatamente, exatamente, muito bonita. Doutor Paulo Dias, parabéns pelo comentário da Clarice. Maravilha, né, Machado? É o sentimento realmente que conseguimos atingir os lares prestando um serviço público. Isso é muito importante, porque assim como ela, assim como a Cleonice, como eu falei aqui no começo, muita gente tem o mesmo direito, vai lá procurar graças à orientação do doutor Paulo e vai conseguir receber o seu dinheirinho aí todos os meses. Doutor Diego Paim, prazer em vê-lo aqui mais uma vez. Muito boa noite, Machado. Boa noite aos queridos colegas aqui da mesa, pessoal de casa. E é sempre um prazer estar aqui, Machado. Que bom. Eu, antes de entrar nas perguntas que a gente já tem aqui preparadas, algumas das que chegaram durante a semana, eu quero responder para o Luiz aqui de Porto Alegre, que ligou aqui para a TVE, para saber de uma questão que eu, conversando com os advogados trabalhistas aqui, fiquei sabendo que se trata de um direito administrativo. Então, Luiz, para que os advogados possam dar uma resposta adequada ao teu problema, eles precisariam pelo menos saber que edital foi feito, o concurso que tu passasse, qual o número, ou ter uma cópia do edital, para poder responder de acordo com aquilo que você pergunta, tá bom? Então, isso aqui é direito administrativo. E eu peço ao Luiz, então, que se quiser mais esclarecimentos, por favor, mande outra pergunta para a gente, desenformando qual o edital, ou, se possível, mandando o edital junto. Tá bom, Luiz? Muito obrigado pela sua audiência. Vamos começar? Vamos lá. Então, vamos lá. A trinca está preparada, então, né? Então, vamos lá. Doutor Marcelo, o Emerson mora na cidade de Triunfo. Ele diz que trabalha numa empresa que, por mais de 11 anos, pagou o adicional de periculosidade e insalubridade. Agora, alegando que a insalubridade foi eliminada, retiraram do salário dele o adicional. Ele quer saber se a empresa tem o direito de fazer isso. Boa noite, Emerson. Em primeiro lugar, nós temos até que saudar essa empresa, porque, pelo teor da pergunta, ela pagava de maneira concomitante o adicional de periculosidade e o adicional de insalubridade, o que não é uma regra, Machado. Normalmente, aquele trabalhador que labora em condições nocivas à sua saúde, ele tem que fazer uma opção, ou pelo adicional de insalubridade, ou pelo adicional de periculosidade. Nesse caso, pela pergunta, ele recebia os dois adicionais e, por isso, a empresa deve ser realmente saudada. Em relação à pergunta propriamente dita, a resposta é sim. A empresa, ela pode cessar o pagamento do adicional de insalubridade, mesmo tendo o nosso telespectador Emerson o recebido por mais de 11 anos. E por que isso acontece? Acontece porque o adicional de insalubridade, ele é um adicional que nós chamamos de adicional condicional. Ele é condicionado, o seu recebimento é condicionado à prestação de serviço em um ambiente nocivo à saúde do trabalhador. Na medida em que o empregador consegue elidir essas condições nocivas, é possível, sim, cessar o recebimento desse adicional de insalubridade. Até porque, Machado, nós temos lá na nossa Constituição, lá no artigo 7º, eu não me lembro o inciso, uma determinação de que o empregador, de maneira constante, ele tente reduzir os riscos à saúde de seus empregados. Então, assim agindo, o trabalhador estará, na verdade, respeitando a própria Constituição, ainda que, como consequência, nós tenhamos, eventualmente, um empregado recebendo, ou melhor, não recebendo mais o adicional de insalubridade. Doutor Paulo, o Luiz Roberto mora aqui na Cavalhada, aqui em Porto Alegre. Ele quer saber como são calculadas as horas extras noturnas. Perfeito. Luiz, de acordo com o artigo 73 da CLT, considera-se trabalho noturno aquele que para os trabalhadores urbanos e empregados domésticos, aquele trabalho que é realizado no período das 22 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte. É uma condição mais penosa em relação ao trabalho diurno e, portanto, a hora é reduzida. Ou seja, a hora é reduzida em 7 minutos e 30 segundos. Ou seja, o trabalhador, por trabalhar em uma situação mais desgastante, ele trabalha em uma hora reduzida. E a Constituição Federal, ela ainda obriga a empresa, que tem funcionários que trabalhem fazendo o adicional noturno, para que eles recebam 20% de adicional além do horário normal. Se o trabalhador, em trabalho noturno, após as 22 horas, fizer horas extras, ele vai receber dois adicionais. Um pelas horas extras e o outro pelo noturno. Essa é a resposta para o nosso amigo Luiz. Doutor Diego, a pergunta vem da cidade de Canoas e a nossa telespectadora é a dona Roberta. Ela diz que trabalha num mercado e não tem folgas todos os domingos. Já falei com o encarregado do trabalho dela e ele disse que está tudo certo. Ela quer saber se a empresa pode fazer isso. Ela pode trabalhar todos os domingos, doutor Diego? Roberta, em princípio a tua empresa está certa. Por quê? Você relatou que trabalha, nem sempre tem folgas domingos, né? E você trabalha em mercado. O que a Constituição fala no artigo 7º? Que todo empregado tem direito a uma folga semanal, que é o descanso semanal remunerado. E esta folga deve ocorrer preferencialmente aos domingos. Então, isso não é obrigatório. Para a categoria dos comerciários, os empregados que trabalham em comércio, existe uma lei federal, Machado, que é a Lei 10.101 de 2000. E lá nessa lei, se eu não me engano, o artigo 6º prevê que a cada três semanas de trabalho, uma folga tem que ser obrigatoriamente no domingo. Então, equivale mais ou menos a uma folga no domingo por mês. Mas, ainda, Machado, para as categorias do comércio varejista, o SINDEC, que é o sindicato que faz a norma coletiva, prevê que os empregados que trabalharem em domingos e feriados ainda devam receber uma indenização. Se eu não me engano, é uns 30 e poucos reais, 35 reais mais ou menos. Além do salário normal, né? Essa indenização, ela não integra o salário. E, além disso, Roberta, para complementar a resposta, todo empregado que trabalhar no dia de folga, ele deve, obrigatoriamente, receber uma folga compensatória na outra semana, ou seja, ter duas folgas na semana seguinte, ou receber aquele dia trabalhado em dobro. Mas, em princípio, a forma que a empresa está te concedendo as folgas está correta. Doutor Marcelo, a pergunta agora é aqui de Porto Alegre, é do Sr. Carlos. Ele diz que é jardineiro numa casa do bairro Bela Vista. Minha patroa, todos os meses, coloca o valor do Vale Transporte num cartão trigo. Acontece que eu já pedi para receber o valor em dinheiro, mas ela diz que a lei não permite. E o Carlos quer saber se isso é verdade. Ele não está duvidando da patroa dele, só quer saber se é verdade. Está certo, Machado. Seu Carlos, acontece o seguinte, olha, na pergunta faltou uma informaçãozinha importante, tá? Que informação é essa? Você nos refere que trabalha numa casa no bairro Bela Vista. Essa casa é uma casa residencial ou é uma casa comercial? Essa casa pode ser uma clínica médica, um escritório de advocacia, uma imobiliária, enfim. Pode ser uma residência também. Pode ser uma residência, exatamente. Então, nós encaminharemos a resposta nos dois sentidos. Isso faz uma diferença, Machado, porque isso vai determinar se ele é ou não empregado doméstico. Se ele trabalha numa casa e essa casa é comercial, ele, a norma que rege o trabalho dele é a CLT. E nós temos, em relação ao Vale Transporte, uma lei específica que diz que o Vale Transporte não pode ser pago em dinheiro, ou não deve ser pago em dinheiro pelo empregador. Então, o empregador dele estaria correto em não fazer o depósito dos valores através do cartão TRI. Agora, se ele trabalha numa casa residencial, a relação dele é de empregado doméstico. Se aplica a ele, então, a Lei Complementar nº 150. E essa Lei Complementar nº 150, ela tem um artigo lá específico que trata dessa questão do Vale Transporte. E ele diz o seguinte, que a critério do empregador poderá haver a substituição do Vale Transporte para o dinheiro, pelo dinheiro. Poderá haver essa troca do depósito no cartão TRI. Antigamente, tínhamos aquela moedinha de plástico que tinha para o transporte, mas agora é através do cartão TRI. Então, poderá haver, para os empregados domésticos, essa substituição por dinheiro. Porém, a lei é clara, há critério do seu empregador. Então, você não tem uma condição de obrigar o seu empregador a lhe pagarem dinheiro, porque essa é uma opção, uma faculdade que é concedida ao empregador e não ao empregado, Machado. É, como ele diz assim, que a patroa dele disse que a lei não permite, ele pode conversar com ela, né? Porque a lei permite, né? No caso de empregado doméstico. É, doméstico, né? Claro. Doutor Paulo Dias, o Manuel, ele mora aqui no bairro do aeroporto. Há três anos, eu fui contratado para trabalhar em uma empresa seis horas por dia, em escala seis por um. Dois anos depois, a empresa me mandou assinar um termo aditivo ao contrato de trabalho, e agora tenho que trabalhar oito horas por dia em escala seis por um, ganhando o mesmo salário. E o Manuel gostaria de saber se isso está correto, doutor Paulo. Claro que não, Manuel. Obviamente que não. Tu foste contratado para trabalhar seis horas por dia, seis dias trabalhados e um de folga. A empresa resolve ao longo do contrato alterar o contrato de forma lesiva. O nome disso se chama alteração contratual lesiva, que fere o artigo 468 da CRT. Ou seja, para que haja alguma alteração no contrato de trabalho, Machado, essa alteração de contrato, ela tem que ser de comum acordo e ela não pode trazer prejuízos ao trabalhador. Ou seja, o Manuel, tu está trabalhando duas horas a mais para ganhar a mesma coisa. Então há um prejuízo real. Em uma eventual ação trabalhista, provando-se essas horas extras, elas serão tidas como extras que vai integrar o salário para todos os fins. Está certo. Doutor Diego Paim, a Aline mora na cidade de Viamão e ela manda a seguinte pergunta. Trabalhei um ano numa empresa sem carteira assinada. gostaria de saber se posso conseguir na Justiça o direito de ter a carteira assinada durante esse período. Muito bem. Aline, em princípio sim, certo? Se você, durante esse um ano que trabalhou para essa empresa, preenchia os requisitos do vínculo de emprego, que são eles subordinação, habitualidade, pessoalidade e onerosidade, então você tem direito sim. Você pode ingressar com uma ação na Justiça no prazo de até dois anos a partir do término da relação contratual e aí você poderá buscar todos os direitos. Eu não sei exatamente o que a empresa deixou de lhe pagar, mas um ano ela já adquire direito a 13º integral, férias integrais com adicional de um terço, além de FGTS, demais vantagens da categoria, até a hora extra, né, Machado? Não sei se a empresa agimpliu corretamente ou não. Então, pelo artigo 3º da CLT, se ela era realmente empregada, o que diz o artigo 3º, Machado? Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual a empregador mediante salário. Então, se ela se enquadra nos requisitos que eu falei agora, ela tem direito sim de pleitear na Justiça o reconhecimento do vínculo de emprego e todas as verbas inadimplidas durante o contrato. Então, o meu conselho para a telespectadora é que ela consulte um advogado de sua confiança para que ela consiga buscar na Justiça o que a empresa não pagou corretamente. Aí a gente entra exatamente naquela questão, desculpe, doutor Marcelo, da falta de trabalho no Brasil, né? A pessoa trabalha um ano inteiro sem carteira assinada, mas não toma nenhuma providência porque tem medo de chegar lá e fazer uma ação contra o meu patrão e ele vai me pôr na rua. Na realidade, Machado, essa dica que foi dada pelo doutor Diego é extremamente importante principalmente porque esse ano vai fazer falta lá no final. Um ano sem vínculo de emprego reconhecido significa o quê? Um ano a mais de trabalho para a aposentadoria. Para a aposentadoria. Ou seja, se a aposentadoria tem um valor mínimo de mil reais, um salário mínimo, quase, significa que ela perdeu quase 12 mil reais em função de não ter reconhecido esse vínculo de emprego que seria possível o seu reconhecimento. Além de que, numa eventual um eventual prejuízo, um acidente, uma doença, a pessoa está desprotegida da Previdência Social. Claro, não tem carteira assinada, não está trabalhando. Exatamente. É, mas nós nunca podemos esquecer de uma coisa que eu sempre faço questão de citar aqui. nós estamos no Brasil. E aqui sempre tem um jeitinho. E vale lembrar, né, Machado? Não sabemos o que virá no que vem com relação à Previdência, né? quanto maior Previdência nós tivermos com relação a isso, melhor. Aliás, nós não sabemos nem o que vai acontecer no ano que vem. Nós esperamos, sinceramente, que seja uma coisa melhor. Mas, nunca se sabe, né? Doutor Marcelo, o Nilson mora aqui em Porto Alegre. A história dele é a seguinte. Tenho 63 anos e tive um câncer que está controlado. Fiquei um ano e seis meses encostado. Voltei a trabalhar em fevereiro e agora fui demitido. Faço consultas periódicas para monitorar o estado de saúde e a evolução do câncer. O que se recomenda fazer por cinco anos? E fez dois anos que fez a cirurgia e removeu o câncer. Eles podem me demitir dentro desse período de cinco anos? Olha, Machado, o segredo para essa resposta é, o ponto-chave é sabermos se o seu Nilson estava ou não estava incapaz no momento da despedida. Ele teve uma doença grave, teve o câncer, porém, ele nos refere que voltou ao trabalho desde fevereiro e foi despedido agora. Ele já estava dez meses trabalhando, o que eu presumo seja um indicativo de que ele tenha readquirido a sua capacidade laboral, apesar dessa doença que deve ser monitorada pelos próximos cinco anos. O que eu quero dizer com isso? se você se sente incapaz para o trabalho, encaminhe um benefício de auxílio doença, agende uma perícia do INSS, se nessa perícia do INSS for reconhecido a sua incapacidade laboral, você poderá, sim, buscar a nulidade desse ato de despedida. Caso você não obtenha êxito nessa sua demanda, ou seja, caso fique comprovado que você está realmente capaz para o trabalho, a despedida foi correta e não há nada que o senhor possa fazer, até porque, pela pergunta, não há notícia de que o senhor tem algum tipo de estabilidade ou garantia de emprego, Machado. Doutor Paulo Dias, o Arnaldo de São Leopoldo quer saber o seguinte, peço informações aos advogados sobre modificações ocorridas na reforma trabalhista. É verdade que muda o sistema de fundo de garantia para o tempo de serviço, de salário e desemprego, de horas extras? Arnaldo, excelente pergunta. Com a reforma trabalhista foram alterados duzentos e poucos dispositivos da CLT, mas definitivamente não há nenhuma alteração no fundo de garantia, não há nenhuma alteração no seguro desemprego e nem nas horas extras que algum empregado possa vir a realizar. O que ocorreu no artigo 484A da CLT é uma nova previsão, é um novo dispositivo que é a rescisão consensual. Ou seja, a rescisão consensual é aquela na qual a empresa e o empregado juntos de comum acordo, então também é chamado a rescisão de comum acordo, juntos decidem romper o vínculo de emprego. é um misto entre a dispensa sem justa causa e o pedido de demissão. Nessa situação, o trabalhador faria just a metade do aviso prévio, a metade da multa do fundo de garantia, ou seja, em vez de 40 é 20%, e poderia movimentar até 80% do fundo de garantia, além de não poder usufruir do seguro desemprego. Então, é a única situação que a nova lei possibilitou a movimentação diferente do fundo de garantia. Mas o fundo de garantia com a nova lei não sofreu nenhuma alteração. Está certo. Inclusive, a nova lei prevê, no artigo 611-B, que o fundo de garantia e o seguro desemprego não podem ser negociados. Então, não pode ir contra o que está previsto na lei. Perfeito. Doutor Diego, vou aproveitar que o senhor está falando, eu tenho uma pergunta aqui do Marcelo, ele não deixou o endereço, mas deixou um telefone, o final do telefone dele é 78413. Como fica o seguro desemprego com a nova lei? Muito bem. Marcelo, na verdade, a reforma trabalhista não alterou a questão do encaminhamento do seguro desemprego, como acabou de referir o doutor Paulo Dias. Desde junho de 2015, houve uma alteração na lei do seguro desemprego. Então, hoje em dia, se for a tua primeira solicitação do benefício, tu tem que ter trabalhado no mínimo 12 meses nos últimos 18 meses. Se for a tua segunda solicitação, ao benefício do seguro desemprego, tem que ter trabalhado no mínimo nove meses nos últimos 12 meses. E, a partir da terceira solicitação ao seguro desemprego, tem que ter trabalhado no mínimo seis meses. Então, foram essas as alterações, mas foi lá em 2015, na verdade. Doutor Marcelo, o Ricardo, aqui de Porto Alegre, ele diz que trabalha numa empresa e já tem direito a férias. Meu chefe disse que só posso coisar férias de acordo com os interesses da empresa. E o Ricardo quer saber se isso é verdade. Ricardo, quem define o período das férias realmente é o empregador, certo? Então, o empregador define o período das férias. A reforma trabalhista, ela possibilita que o trabalhador fracione as férias. E aí, isso sim, é uma faculdade do trabalhador. Então, o fracionamento é uma faculdade do trabalhador, porém, o período de gozo é uma faculdade do empregador. Doutor Paulo, para terminar aqui o programa, o Ronaldo de Alvorada, ele diz que a empresa paga sempre as férias atrasadas, quando os funcionários já estão quase voltando. Ele quer saber se ela não pode ser multada por isso. Pode e deve ser multada, através de uma ação trabalhista futura. Inclusive, Machado, se me permite, o ano que vem a promessa do E-Social é que haja uma fiscalização praticamente online das empresas. Se isso acontecer, deve ser informado pela empresa, a empresa informa para o sistema e é gerada uma multa praticamente automática em relação a essa questão das férias. Doutor Marcelo Armiglietti Jesus, doutor Paulo Dias e doutor Diego Paim. Esse trio famoso que durante o ano todo fica aqui comigo respondendo sobre direito ao trabalho. Muito obrigado pela presença dos três aqui. Eu que agradeço. Voltem sempre. Nós que agradecemos a oportunidade, Machado. É sempre um prazer, Machado. É verdade. Lembrando a vocês que nesta segunda-feira, amanhã, quarta-feira, nós não teremos o programa porque vamos fazer uma transmissão especial direto da Assembleia Legislativa. Mas quinta-feira estarei de volta aqui com a doutora Cristina Ferreira falando sobre direito de família. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. e até lá. Legenda por Sônia Ruberti